Ai, minha cabeça parece que vai explodir. Mas valeu, a festa tava ótima. O Julinho, o Julinho também tomou todas ontem. Ele tá morto lá dentro. Bom dia! Ué, como é que cê tá assim? Tô inteiro. Um homem prevenido vale por dois. Um antes e um depois. Vou tomar um já. Não posso perder a festinha hoje à noite. Se você não toma jeito, toma em gole.